Música Com uma população quase totalmente católica, São Caetano possui lindas igrejas. Esta que estamos vendo é a matriz nova, famosa pelas suas pinturas e símbolos do evangelho. Música Matriz Velha, relicário da fundação. Antes, foi conhecida como a Capela dos Beneditinos. As fábricas Mataraz são incluídas no rol das 265 existentes. A General Motors, instalada em São Caetano, acolhe milhares de operários especializados. Música São Caetano do Sul foi fundada em 1877. Foram seus fundadores, imigrantes italianos, vindos às províncias de Treviso e mais tarde os de Mantua. Antes da vinda desses imigrantes italianos, constitui apenas o sítio de Tijico Sul, propriedade dos Beneditinos. Mais tarde, foi decorrido pelo material. Graças ao esforço do imigrante italiano, aquele sítio se transformou na pujante e progressista cidade de São Caetano. Em 10 de janeiro de 17, a Câmara Municipal de São Bernardo resolve considerar São Caetano distrito fiscal. Em 6 de fevereiro do mesmo ano, é instalado o distrito de Paros. Em 1924, é elevada a paróquia, sendo que em 1944, foi reduzido de distrito a sub-distrito. Mas em 1948, o glorioso movimento autonomista surgiu e, em consequência desse movimento, São Caetano progrediu consideravelmente. A autonomia conquistada foi um dos mais benéficos acontecimentos para a vida e o progresso da cidade em todos os setores. Graças a esse movimento, as escolas foram se multiplicando. Milhares e milhares de crianças e adultos se beneficiam com o setor do ensino, desfrutando de dois ginásios, uma escola normal, seis grupos escolares, escolas particulares, dezesseis de taturografia e quarta costura. Construído pela prefeitura, o grupo escolar Silvio Romero, ocupando uma área de 593 metros quadrados, custou em 1950 a importância de 795.573 conselhos. No dia da formatura dos alunos do ginásio Escola Técnica de Comércio, como parte das sonalidades, foi rezada a missa em ação de graças aos alunos que concluíram os eventos oficiados pelo padre Égio Virginia. A noite realizou-se com grande brilhantismo na presença de numeroso público, a tradicional entrega dos diplomas aos formandos. Além dos paranitos, diretores e numerosos professores do ginásio Escola Técnica de Comércio estiveram presentes quando puderam prestigiar o acontecimento que se realiza tradicionalmente. Motivo de orgulho, sacrifício e satisfação daqueles que são responsáveis pela árdua tarefa de ministrar ensinamentos a numerosos alunos. E nessa noite, se misturam os sorrisos de alegria entre professores e alunos, depois de uma etapa de lutas, sacrifício e abnegação. Durante as festividades, o coro orfeônico do ginásio Escola de Comércio executou o estupendo programa musical. Música Finalmente chegou o mais feliz dos momentos, a entrega de diplomas. São moços e moças. É uma noite inesquecível porque representa um objetivo alcançado. E tudo são sorrisos. Porque quando se atinge a meta mil vezes sonhada, esquece seus espinhos que por vezes teimaram em modificar a paisagem sempre florida. A alegria no ambiente, a música, a confortadora sensação da estrada caminhada. Tudo é tão cor-de-rosa que temos medo de estarmos sendo pesquistas ao acordarmos esses jovens para uma realidade que a eles se abrirá em uma nova estrada que irão palmilhar. Mas queremos dizer que esta realidade poderá vir a ser a mesma despreocupada e corderosamente feliz desta noite memorável, se não ficarem esquecidos e atirados no fundo de uma gaveta com o diploma que hoje recebem, os ensinamentos sábios, honestos e bons que de seus mestres receberão. Eles são furos porque verdadeiros e a verdade é sempre pura, embora se queira mesclá-la às vezes. Todos os anos, São Caetano do Sul comemora sua data máxima, o aniversário de sua fundação. Nesse dia, toda a população se congrega nas ruas da cidade, festejando mais um aniversário. Este ano, apesar das chuvas, a data foi comemorada com o mesmo brilhantismo, com o mesmo orgulho de todos os anos. São os filhos de São Caetano que saem às ruas. São os seus habitantes que tudo fazem para o agradecimento deste município vitorioso, que festejam com a mais viva alegria e satisfação, que se reúne anualmente no empolgante desfile, percorrendo as principais ruas, dando vivas pela data que marcou na história do Interland Paulista, o ressurgimento de um pequenino povoado, e que hoje, depois de tantas lutas e sacrifícios, tornou-se um município que engrandece São Paulo, participando com a sua ajuda para que São Paulo seja o estado líder da federação. São Caetano do Sul colabora dessa maneira. Escolas, ginásios, fábricas, indústrias, entidades diversas, todos participaram do grande desfile colaborando entusiasticamente. No dia em que São Caetano do Sul festejou 76 anos de existência, foram inúmeras as sonoridades realizadas. Oficiada pelo padre Hésio, foi rezada a missa campal. Música 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 Incalculável multidão participou do ato religioso, realizado no Largo da Matriz. Milhares de pessoas residentes das cidades vizinhas, também compareceram espontaneamente, numa demonstração de simpatia pelo querido município paulistano. Música